Música Professor voluntário no reclamante Cira, o município de Armera, exige o Ministério da Educação a tua para-professor contratado Cira, Etina Rinho Rua, no recintolo. Professor voluntário no reclamante Cira, o município de Armera, a tua exência, né? Ligo-se conferência da imprensa. Né? Ligo-se conferência da imprensa. Raciona-ho, selecção, professores voluntários, Né? Lá, o município de Armera, o município de Educação, Ia? Fula, em abril, 2023, Ame considera, né? Lá, justo, Nó, lá, tuir, critério, né? Má, que o município aplica. Tamba, tuir, regras, o município de Armera, Ema, né? Má, que a tu retan, assina o contrato, Sai, professor contratado, né? Má, que a tu retan, assina o contrato, Né? Má, que a tu retan, assina o contrato, Rua, Escolar balun, Ia? Múnicípio de Armera, Ia? Provisores balun, La voluntariu, Má, que a tu retan, assina o contrato, né? Má, que a tu retan, assina o contrato, Má, que a tu retan, assina o contrato, Ia? Escola refere. Nosira, Provisores voluntariu, Má, que a tu retan, assina o contrato, né? Má, que a tu retan, assina o contrato, né? Lista, Contrato, Professor, Contratado, né? Lima, Ia? Mós, Professor, Contratado, 2023, Nyan? Má, que a tu retan, assina o contrato, Né? Bá, Serviço, Fale, Ia? Rai, Liur, Nó, Né? Salário, Continua lá, Normal, Más, que, Né? Lá, Nó, Renteona, Escola. Ia? Fá, Tinha, Né? San, Professor, Contratado, João, Sôres, Siménez, Mós, Precupa, Também, Concurso Público, Bar Recrutamento, Professor, Voluntario, No Reclamante, Sira, Ia? Fula, Na Abril, Liubá, La Prensa, Criteria. Razón fundamental, A mi, Hato, Es, Xen, Sirene, Tambá, Baseaba, Pactos, A mi, Sirene, Bé, Maka, Ministerio, Loque, Recrutamento, Ia, 2023, Ia, Bril, Liubá, La Prensa, Requisito, Nebémaga, Ministerio, Rosek, Aplica. Tambá, A mi, Lamenta, Tambá, Ia, Recrutamento, Baseaba, Durazano, Servicio, Dian, 2017, Bakrai, Majinari, Raldari, Marebe, Mapoy, Tama, De 20, 2022, 2020, Tama, Pali, Bé, Antá, Ami, Sirene, Banabe, Ia, Pois, Ami, Sirene, Consideran, Servicio, Dian, Timo, Narok, Més, Ami, Nono, Keli, Tam, Nemaka, Pano, Ami, Kada, Nuno, Gouverno, Ami, Tengi, Hatona, Pate, Ami, Nizien, Si, Bele, Apara, Ba, Professor, Voluntari, Ia, 2000, 23, Ne, Ia, Abril, Ia, Tengi, Apara, Contrato, Ia, Dezembro, 31, Dezembro, Ba, Inlo, Kipali, Baga, Concurrence, Publico, Ba, Ami, Professor, Voluntari, Ia, Reclamante, Doutor Dulce, Bele, Halo, Programme, Dezembro, Anote, Bele, Concorre, Dezembro, Dadaune, Profesores, Voluntari, No, Reclamante, Ne, Be, Makalao, Sirnia, Canar, Ia, Eskola, Sira, Ne, Be, Existe, Ia, Município, Hermera, Hamutuk, Atos, Idaresen, Antes, Ne, Ia, Lorong, Rondro, Sia, Fula, Novembro, Primeiro, Ministro, Karela, Senana Guzman, Fua duração tempo fulangida, Ministro, Educação, Ato, Resolve, Existe, Professor, Contratado, Sirenian, No, Huso, Ministro, Educação, Labele, Precupa, Li, Ba, Merenda, Escolar, Maibeteng, Precupa, Ho, Qualidade, No, Quantidade, Professor, Sira, Tu, Ir, Dados, Professor, Siren, Be, Assina, O, Contrato, Ia, Fula, Abril, No, David Gonçalves, ZMN.